A Prefeitura Municipal de Saúde realiza o Arraiá dos Caboclos, trazendo grandes atrações como Caninana, Paixão de Vaqueiro, Jó Miranda, Mirella e Leno, Marcelo e Rayane, Capitão do Reino, Davi Luca, João Bosque e Vinícius, além da dupla Henrique e Rodrigo, Prefeito Alcido Aras. Este evento marca reinício festivo para o povo saudense. Isso. Todos estávamos apreensivos com essa questão da pandemia e queríamos festa, a gente queria evento. E o povo sabe que eu sou festeiro. Eu devia isso para o povo de saúde. Um São João bom. E estamos tentando fazer de tudo para ser o melhor São João que saúde já teve. Até hoje, né? Porque no próximo ano a gente vai melhorar. Prefeito, como se deu este equilíbrio de manter as contas do município em dias e realizar um evento tão grandioso como esse? Então, eu fui até criticado por alguns por não ter pago o 13º antecipado, não ter pago o salário antecipado. As contas do nosso município são bem apertadas. Mas eu priorizei o que o povo esperava há muito tempo, que era a festa. Que era uma hora da gente comemorar até a vida. Quem passou esses dois anos sem ter festa, sem ter evento, a gente sabia que era porque estava correndo risco. Fizemos dessa vez, fizemos um evento dentro das nossas possibilidades, sem gastar muito, mas tive que mudar algumas situações que eram feitas antes. Pagando tudo certo, pagando tudo em dia, mas respeitando as datas certas dos pagamentos. Priorizamos fazer a festa e deixar o 13º salário para pagar em dia. Não temos nada atrasado, mas sabemos que a gente tem essa dificuldade porque o município não tem receita suficiente para contratar grandes bandas, grandes personalidades para o evento, mas fizemos de tudo para fazer o melhor para o povo de saúde. Como foi a escolha da programação do evento? Percebemos que tem artistas com renome nacional, que irá atrair várias pessoas de toda a região. Então, foi uma preocupação da gente, mesmo com a dificuldade financeira, mesmo passando por essa dificuldade da pandemia, mas a gente precisava fazer algo para trazer as pessoas aqui em saúde, trazer os filhos de saúde que há dois anos não vinham aqui. E a gente tinha que ter uma motivação para isso, não só a família, mas também um bom evento. E resolvemos deixar de fazer algumas antecipações, alguns pagamentos antecipados, negociar com fornecedores. Estamos com tudo em dia, tudo direitinho, mas trazer esse pessoal que está aí, que é de renome nacional realmente, para brilhantar e fazer com que o povo de saúde tenha uma festa diferente de todos os anos. Prefeito, uma mega estrutura foi formada para receber o público. Fala um pouco sobre a logística do evento e sobre os custos. Então, foi uma preocupação grande da gente. Manter uma festa segura, com uma boa segurança, e para isso nós tivemos o apoio do governo do estado com a Polícia Militar, palco, luz, barracas. Nós tivemos também uma participação importante do governo do estado, através da Beiatussa, que nos patrocinou muita coisa. Então, eu tenho só que agradecer ao governo do estado, mas dizer que a prefeitura também entrou com a contrapartida, fizemos tudo para agradar o povo de saúde. A gente quer o melhor para o povo dessa cidade. E para isso, precisamos fazer esse investimento. Para finalizar, o microfone do Rota da Notícia fica à sua disposição para mais considerações finais sobre o evento. Então, agradecer a vocês por estarem aqui, cobrindo o evento da gente. Dizer para o povo de saúde que isso tudo foi montado com muito carinho, com muita boa vontade, com a participação de toda a gestão, e que no próximo ano será melhor. Pode ter certeza disso. Com imagens de Luiz Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.